Fala galera e olha onde eu estou, ó, clássico, tá invertido né, vou ter que tirar foto pra vocês sem ser invertido Daytona Motor Speedway, vim acompanhar aqui a Insa, tem reunião da FIA Woman, então estou aqui como CBA, como autoridade, presidente da Comissão de Mulheres da nossa Confederação Brasileira, da Comissão Feminina de Automobilismo, também como parte da Comissão de Mulheres da FIA vai ter essa reunião aqui, a Deborah Meyer, que é a presidente da FIA Woman vai estar aqui, a Lisa James aqui dos Estados Unidos, outras mulheres também, então estamos aqui em Daytona, corrida 24 horas de Daytona né, que eu já corri, então confiram aqui como será esse final de semana incrível aqui em Daytona, fiquem ligados, vou mostrar tudo pra vocês. Tchau, tchau, tchau. Olha aqui quem eu chamei pra tirar fotos da mulherada da FIA Woman,over Mário,over 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 Mário. Estão se organizando a mulherada, já está na mulherada, vamos lá! Acabou de roubar aqui o encontro do FIA Woman, uma foto, está ali a Beth Barretta, a Alice e James, tiramos fotos. Zé Mario ali de portidão, mandou muito bem o Zé. Muito bom, agora uns bate-papos aqui muito legais. Olha o tamanho das meninas da Iron Danes, são super grandes! Bom pessoal, eu vim aqui para o FIA Meeting, então a gente teve uma reunião de mulheres no Motorsport, teve uma foto muito legal, queria agradecer hoje a Samara Dias por tirar as fotos. Foi, mas é, eu preciso de fotos! Então foi reunião aqui de muitas mulheres que trabalham no Motorsport, e as representantes da América do Norte. Foi a Chani St. James da Beth Barretta, que é dona de uma equipe quase de mulheres da Indy, que tem a Simona Silvestre. A gente troca muitas informações do que tem sido feito, projetos que incentivam mulheres, o que tem dado certo, o que tem dado errado. É sempre bom reunir e falar sobre projetos e que eu possa me inspirar e levar coisas muito legais para os nossos projetos no Brasil e na América do Sul. Foi muito legal estar aqui nesse evento. Para quem não sabe, eu sou presidente da Comissão Feminina de Autundismo do CBA, a parte da Comissão de Mulheres da FIA, que são comissões que incentivam mulheres do autundismo. Então, temos que investir e levar mais mulheres para essa área, e esse intercâmbio de informações é sempre muito importante. Acompanhe aí as fotos muito legais que tiramos, e inclusive com as meninas da Iron Dames, que é a única equipe que fica 100% feminina de pilotos. Elas foram aí no WEC, foram pole e ganharam corrida no ano passado, que foi excepcional. É o que a gente tem mais de forte e importante hoje em termos de autundismo juntas, de mulheres pilotos. Então, muito legal estar com a Iron Dames, parabéns! E o desejo é a sorte que elas façam uma ótima corrida, um ótimo dia de 4 horas na GTD-EM, na Amateur, amanhã. E olha, estou muito feliz que eu encontrei a nossa engenheira brasileira, a Tamiris, trabalhando aqui numa equipe alemã. Isso, e também é uma equipe alemã, que tem também alguma participação aqui nos Estados Unidos, com o Lili Foch, a Heracan, e está tentando a primeira vez aqui no Teotihuacan. A Tamiris, eu conheci na Estatual, né, Tamiris? E eu conheci no Teotihuacan, e foi em 2015, 2016, com a Elika Prada, depois eu estava olhando com o Beto, e o Beto sempre... abriu meu espaço para mulheres. Aí a gentilha coroffa. Sim. Então, 2016, final de 2016, eu pensei em calco, ela é o overall, eu não consegui, me mudei definitivamente em 2016, eu não consegui tomar avertis que eu. E também, mulherada. Dá pra ter que ir internacionais, a Tamiris é uma predestora. O buraco é o logo, só no mais do que a família no Brasil, mas com alguns exemplos pra gente. Bom, galera, acabou a Daytona. Os carrozinhos se fileram aqui, tudo no boxe. Que legal. E aqui, ó, é o vencedor da corrida. O Elinho foi tricampeão da gente com a Torre a Daytona. Foi o único a conseguir, né, consequência, 21, 22 de 2023. Então, animal nosso Homem-Aranha fazendo coisas assim inexplicáveis, incríveis, Elinho. O tricampeão, o Myerschenk bicampeã, com o Honda Acura, então parabéns aí pro time. Ó, estão mexendo aqui, vamos pro pódio agora. Muito show, galera. Espero que tenham gostado da corrida. Vão mostrar aí o pódio aí do final. Espero que tenham gostado desse vlog aí de como é estar em Daytona no final da semana. Foi muito legal fazer a reunião do FIA Woman. Tá com amigos, né, amigos conhecidos que eu não vejo o ano inteiro, só vejo aqui. Então, se você gostou, clica aí pra curtir o canal, compartilha esse vídeo com mais amigos. E vamos aí até a próxima corrida. Espero eu correndo, né, que é muito mais legal do que eu aqui passeando. Beijo! Ó, você tem dois braços e três relógios. Qual a chance de me dar o relógio? A lista já é grande. Todo mundo quer ver o relógio? O pessoal só pensa no relógio. Parabéns, cara. Brasilzão. Parabéns, Elinho.